Música O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima irá disponibilizar dois telões para que a população possa acompanhar a apuração dos votos das eleições 2016. A transmissão terá início logo após o encerramento da votação na Praça Fábio Marques Paracate e na Praça Germano Augusto Sampaio. NRTU, eleições 2016. Música Música